Desse lado, Flávio Cabelereiro contra o Mastinho Primeira partida, hein? Ei, ei, o baiano, o baiano, vai a terceira fase, tudo bem? Ei, mas a terceira partida Estamos aqui na primeira fase do torneio Rainha do Sabor, segundo torneio do Riacho Fundo 1 Travando aqui ao vivo, segundo torneio do Riacho Fundo 1 Rainha do Sabor 2,50 no espreta aí, 2,50 no espreta aí, 2,50 no espreta aí 2,50 no espreta aí E 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 aí É defesa E aí 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 É a segunda partida É a segunda partida de Claudinho e baixinho Claudinho e baixinho É o desempate, hein Baudinho e baixinho Segunda partida de Claudinho e baixinho Desempate Baudinho e desempate, hein Baudinho e baixinho É o canal do Siluquinha do Recampo Fazendo história aqui Brasília e região Gravando a partida Tu jogou e já não, né Vai jogar ainda Eu quero gravar teu partido, hein Quero gravar teu partido Tu me avisa pra me gravar Eu puxei saco Me ensinou a trabalhar Não Ele ensina Ele ensina Tchau 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 É a partida É a partida Desempate, hein Baixinho Pra mim, baixinho Tchau Tchau Baixinho Baixinho Matou uma bola, hein Baixinho Que bola, hein Passou Eu não sei Eu não sei Que bola, não sei É a partida Eu tenho aqui Eu tenho aqui Essa mesa é descarida Da parada Essa mesa é descarida Eu tenho aqui Pra mim mesmo Entrei de novo Mas eu não estou Passaram de cima Todo mundo Agora ele é caído Obrigado. 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 Flavinho Catechinho. Flavinho, cê foi, hein? Ô, que foi? Que ia acontecer com eu confiança de Márbaro? É, bachinho, virou Bem matado, hein Baixado, bem matado